PH deu salve, MC Rafa tá na voz, tá em casa hein, barulhando todas as favelas Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitro Point Vai, 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 vai maldita, tá na na pica, tá na na pica, tá na na pica, tá na na pica Avança, 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 vai maldita, loucona de bala, prendendo a buceta na onda do lançar Alvança 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 Alv Receita Alv progressista Alvança Salonta 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 Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitro Point Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitro Point Vai maldita, vai maldita, vai maldita, vai maldita, avança, avança, avança Vai maldita, loucona de bala, prendendo a bicicleta na onda do lança Vai maldita, loucona de bala, prendendo a bicicleta na onda do lança Vai, 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 maldita Vai, vai, maldita